E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje tá monstro galera, olha isso novamente abrindo o baú dos inscritos, tô na conta aqui do meu camarada aqui David, ele tá no clã The Hawkins, acho que é assim que se fala né, porra não saco nada de inglês, então galera Porra, me perdoa aí, entendeu, foi mal, mandar um salve aí David, tamo junto, brigadão aí por me deixar abrir seus baús aí, vamos ver se a gente tem sorte galera, vamos começar abrindo aqui o baú grátis, que a parada aqui é insana, vocês viram a quantidade de baú que tem ali né, muito top, vamos ver se vem umas 3 lendárias, vamos lá galera, vamos ver se o tubarão tá com sorte hoje, tô abrindo o baú somente no Brasil hein galera, não tô mudando pro Xing Ling, vamos ver aí ó, até agora não vem nada de bom, vamos lá, 74 de ouro Fornalha, Espírito de Fogo, opa, curto demais essa carta hein, Exército de Esqueletozinho, vamos abrir o baú da coroa, vamos ver o que vem aí galera, opa, 505 de ouro, veio bonito hein, duas geminhas, olha isso, arqueirinhas, Roda de Servos, veio 36, tá vindo florido hein, tá vindo florido esse baú, e agora galera, será? Opa, é, lançador, vamos lá, lançador dele aí tá fraquinho ainda, vamos abrir o baú, vamos abrir o baú aqui do torneio aqui galera, o desafio da Copa do Rei, o maluco mandou muito bem, ganhou 10, vamos lá galera, vamos lá, vamos ver se aqui vem por uma carta lendária, 1330 de ouro, show de bola, veio um foguetaço e arqueirinhas, ele não joga com arqueiras, pô super céu, você tá, meu Deus do céu, vamos no baú gigante aqui galera, 1532 de ouro, veio a valquiriazinha, olha isso só, veio 17 corredores e agora veio choque, puta merda, vamos abrir esse baúzinho aqui, mas porque o bagulho tá sinistro, tá foda, vamos lá, 556 de ouro nesse baú mágico aqui, vamos lá, Espírito de Gelo, veio 15 morteiros, top, veio o coletor, galera tá caindo pra caramba, quase ninguém tá utilizando né, o coletor, olha isso ó, cavaleiro, é galera, tá trolando hein, tá trolando, tá difícil, veio desbloqueou o golem, show de bola galera, top, olha isso ó, veio a torre bomba e agora vamos ver o que que vem, baby dragon, veio 3 mano, veio 3, brincadeira não, super céu, pelo amor de Deus super céu, dá uma moral, vamos aqui ó, nesse baú mágico aqui, entendeu, 505 de ouro, show, veio flechas, 5 né galera, veio esqueletinho, veio canhão, agora veio goblins, é, tá sinistro, tá sinistro, vamos lá, veio 6 corredores, show, olha agora galera, foguetasso, malandro e, olha isso, 3 príncipe galera, não curti, esse baú não tá vindo, a super céu tá segurando a lendária no baú comum, depois que lançou o baú lendário, mas vamos que vamos, ele me pediu cemitério galera, pra fechar com o dragão infernal, então ele vai pra bagulho ficar sinistro, macabro, do jeito que a super céu gosta, ele quer o cemitério, então galera, vamos que vamos, pelo amor de Deus, não manda tronco, manda o cemitério agora, vamos galera, fé, isso aí, olha isso, putz grilo, veio o dragão infernal, tá bom, vai poder upar ele pro nível 2, de graça não podemos reclamar nunca, nem do baú de prata, olha isso, top demais, pô, show, tamo junto, olha isso, vamos lá, vamos ver aqui ó, o deck dele vai ficar insano com o dragão infernal nível 2, cara, vai bombar, vai ser sinistro, vai chegar na lendária, pode ter certeza, ele é nível 8, tá com 2700 trovel, tá mandando muito bem, então galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, valeu! Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, se não for inscrito do canal, se inscreva, tamo junto, abração, fui!